Depois do vídeo de viagem apenas com mochila, muitas pessoas ficaram nos perguntando como a gente organiza a mochila. Então, nesse vídeo, nós vamos demonstrar como organizamos a nossa mochila. Nós vamos separar 7 pares de roupa, um para cada dia da semana. Exatamente! Não se preocupem com a quantidade de roupas. Vai dar certo sim e vai dar para você passar uma semana, um mês ou até mais do que isso aí no destino que você escolheu para o seu passeio ou suas férias. Claro! É só verificar se no local que vocês vão ficar oferecem máquina de lavar e de secar. Aí pronto! É só aproveitar a sua viagem de forma leve. E tripulantes, essa é a melhor experiência. A experiência que você faz na sua viagem de uma forma leve, sem estar se preocupando com bagagem, para cima e para baixo. Gente, escolhemos o método de dobrar as roupas em formato de roll-in. Esse método é ótimo para você economizar seu espaço. Sem falar que essa técnica permite que você encaixe esses rolinhos onde tem espaço, o que é ótimo. Agora, se você for pegar um voo, separe tudo que for líquido em saquinhos transparentes. Assim, se as autoridades pedirem para você abrir sua mala ou abrir sua mochila, no nosso caso, aí vai ficar muito mais fácil de você mostrar eles e ser liberado mais rápido. Separe uma pasta com os documentos que você irá precisar. E não esquece de separar uma necessaire pequena com seus medicamentos de uso contínuo. Também não esquece de pedir ao seu médico uma declaração dizendo que você necessita tomar essa medicação. Principalmente se a viagem for internacional. Gente, nós somos muito básicos. Então, se você separou a sua quantidade de roupa, a partir da imigração ou a partir de documentos, os medicamentos e o kit de sobrevivência, que no meu caso, o hidratante básico, um protetor solar, um batom e um rímel. Então, mulher, você vai sim sobreviver. Com relação aos itens de higiene pessoal, o que a gente acaba levando é um creme de dental pequeno, porque facilita ao chegar ao destino. Mas os demais itens, como shampoo, condicionador, enxagulante bocal, a gente deixa para comprar no destino mesmo. Porque fica carregando peso, né? Isso, sem correr o risco das autoridades abrirem a sua mochila e retirarem itens que eles não permitem ou que estejam passando dos limites, no caso, dos itens com líquidos. Fora que corre isso também de estourar dentro da sua mochila. Então, é melhor evitar mesmo. Isso. Agora, olha só. Quando a viagem é de carro, ou pelo menos ela é mais curta, a gente leva todos esses itens de higiene pessoal que a gente retirou da viagem de avião. Mas sempre tomando cuidado para não ficar fazendo grande volume, entendeu? Isso porque também a gente, de vez em quando, aluga uns apartamentos pelo Airbnb que não dispõe de elevador. Então, ficar subindo e descendo a escada com grande volume, não tem porquê, não é fácil. Não precisamos disso. Então, ficar subindo e descendo a escada com grande volume, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê.